O nosso destaque é lá da Asa Sul, viu meu amigo? Isso porque o Homem-Aranha, é, o Homem-Aranha está fazendo a festa por lá. Ele está escalando cerca de 13 metros dos prédios para furtar, na verdade, cabos de cobre ali do para-raio, viu, Brunoso? Ele, com a ajuda de um compasso, ele sobe sozinho e o compasso fica ali esperando ele com todo esse material. Ele é esse aí que aparece na sua tela. Está deixando um prejuízo danado para os moradores ali da região da 412 Sul do Bloco L, viu, Brunoso? Reconheceu esse aí? Ligue, denuncie para a polícia. Agora que eu fico imaginando, Brunoso, é justamente o seguinte, o pessoal dando tchau ali, tchau para eles também, é justamente, Brunoso, se fosse um trabalhador que tivesse aí, fosse obrigado a subir para trabalhar com todos os equipamentos, às vezes cai, se machuca, mas um bandido, descalço, sem proteção nenhuma, não cai, né? Então volto com você, Brunoso.